Olá pessoal do canal, tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade aos vídeos mais antigos, para a gente reagir e analisar juntos. Hoje, 1970, DSM II, termo que já caiu em desuso, síndrome orgânica cerebral psicótica. Então, a essa época, era subdividida em dois tipos, tinha uma dicotomia orgânico-funcional. Então, essa subdivisão era uma classificação que foi abandonada no DSM III, historicamente, justamente pela baixa confiabilidade. E vocês vão entender o porquê aqui. Então, não veio um paciente, foi admitido em psicose aguda, ele apresenta alucinação auditiva, delírio zoopático de escutar, ver animal, desorganização clássica do pensamento, espaço temporal. Mas o entrevistador, ele vai direcionar para uma avaliação cognitiva clássica da época. Então, a gente vai ver esse teste, é bem interessante ver. Parte dele ainda pode ser aplicada hoje, inclusive, percepção ali de demências. Vamos ver como é que esse protocolo funcionava. Lembrando, aqui é pré-neuroimagem, tá? Não tínhamos ainda acesso a isso que hoje. Enfim, falei demais, galera. Eu vou dar pausas, tá? Em momentos ali que são legais para entrar em algum tipo de discussão. Espero que vocês gostem do vídeo, aproveitem. E vamos lá, sem mais delongas. Como você está, Sr. Jordan? Eu sou Dr. Snibby. Eu pergunto se você poderia me dizer sobre o problema que você tem sido tendo. Eu estava em meu quarto, em meu hotel, e eu estava dormindo. E um policial, um policial, come up com seus guns e disse, Ele disse, tudo bem, você é under arresto, você e a manager, você é under arresto. E eu disse, eu vou dar meu 60 dólares para o meu next rent, up to September 22. Ele disse, tudo bem, você tem que ir com o com a gente. Então, eu fui para o juízo, e eu fui para o juízo, para o juízo, e fui para o juízo. E aí, eu fui para o juízo, e eu fui para o juízo, e eu fui para o juízo. E o que levou você a ouvir? Eu estava ouvindo esses vozes e coisas, e eles dizem que eu estava mal, e eles estavam sentindo um animal para me para me, e eles foram. E aí, eu saiu do meu quarto, um do meu quarto lá em meu quarto, e eu vi, eu saiu do meu quarto, e eu saiu do meu quarto no meu, do meu quarto. Mr. Jordan, quando foi que você veio aqui? Do you come here no morno? Well, after Gramps House I come here five days after Labor Day. Which would be how long ago? That would've been in five days I was in Gramps House and then I come here for five days. Time don't make no difference, though. I see. And what's your understanding as to why you came to the hospital this time? porque eles dizem que as pessoas bebem e tomam as coisas eles têm os DDTs mas eu não faço nada de bebê eu não faço nada de bebê eu faço nada de bebê eu vivo em quatro floors em três floors e eu não tenho calor eu tenho um rádio filco que o manager me deu e eu tenho que tomar minhas minhas em uma panela aqui já vemos o quadro psicótico agudo clássico na admissão nota como que isso reflete a lógica lá no DSM-II de subdividir essa síndrome orgânica cerebral em psicótica e não psicótica o ponto aqui desse vídeo é exatamente mostrar que o delírio e a alucinação ele pode ser secundário a uma condição orgânica que é reversível diferente da esquizofrenia, por exemplo How much have you been drinking recently? Oh, I drink a bottle of wine and a bottle of water and I smoke a cigarette an hour I smoke a package of cigarettes every 24 hours Yes, sir and I drink a quart of milk I had some bacon sandwiches up in my room Have you ever had any problems medical or otherwise because of your drinking or drug use? No, sir No, sir I never have because I have not had well, I had tonsils I had tonsils and I had maybe an ulcer Have you ever been treated medically for your drinking problem? No, sir I have not because I have not had nothing to drink for 10 days and my mother's sister's house I went out I would spend money on the prostitutes but I would get so cold out in the ice and the snow there I couldn't do it I'd be too cold so I'd escape from everybody I'd come out here and I went back because I had to go to my mother's funeral and my mother was always insisting that I bring women into the house which I did I brought in 100 women every month and they were of all all types and different races Excuse me but are you now receiving any treatment for your problems? Any sort of treatment at all? I do take all types of sleeping pills I take pain pills things like that I threw up a full cup of mucus I was so hungry that I threw up a cup of mucus things got tighter with me they got very tight you see and I had You mentioned before that you had a room downtown what's the address of the room? It's downtown on 5th Street right down there next to the all night movie But what's the street number? Oh that would be for 1733 I know where the place is I do know where it is it is a very nice hotel where I live And how long have you lived there Mr. Jordan? I have been there quite some time now I've been there I've been there for several years now 1968 I believe I was there in 1970 I wonder if you could be a little more specific about the time No I don't think I could be I think I have a good idea of the esquizofrênica. Nota que o entrevistador transita, até suavemente mesmo, nessa anamnese para uma técnica que ainda é ensinada como modelo de entrevista estruturada. Até hoje a gente ainda vai ver isso. Há uma biblioteca e um hotel. Há várias pessoas. Senhor Jordan, isso é um hospital. Isso é a Los Angeles County USC Medical Center, e você está em um psiquiatra. Há você notíste alguma mudança em seu pensamento recentemente, ou sua habilidade para concentrar? Não, não, eu não. Eu tenho um problema, mas eu não sei que eu tenho mais mature agora e eu tenho 35 anos. Você é 35. O ano foi você? Em junio 3, 1929. Não poderia ser muito bem, Sr. Jordan. Mas talvez você pode me dizer o que a date é hoje. Você sabe o que a date é? Sim, senhor. O que a date é a Friday? O que a date é a month? O que a date é a semana? É a semana 3, é um ano 3, é isso realmente? Não, é a semana 4, é um ano 14. Oh, yes, sir. Perhaps, I guess you do have trouble remembering things sometimes. Did you go through high school and college? Yes, sir, I did. I have been in high school, and I was in three years of college. I graduated from college in one year in West Virginia State College and Institute, and that is Charleston near the, which is the capital of West Virginia's Charleston, where I went to the West Virginia State College. What years were you in college? In 1953, I was in 1953, and I was in 1956. Mr. Jordan, a few minutes ago I introduced myself to you. Do you remember my name? Here we are seeing one of the bad side tests that are more robust in neuropsicology. It's a test of assess the simple attention and immediate memory of it. It's impressive that this test was created in the beginning of 1930 and continues practically inalterable. So, it's still used in executive evaluations modernes. Okay, guys? Let's go. No, I don't remember your name because I look up every time, and there's someone who always knew. Mr. Jordan, I'm Dr. Snibby. Dr. Snibby. Yes, sir. My godfather, as I told you, is Bill Johnson. He has driven the Lincoln Continent since 1930, and he has a lot of money. He has a mortgage on a house in which he pays on $400. Now, I don't have lived in the house. He has not charged me. I could have... He would give me money, but I would not accept the money because he is paying on the mortgage on the house. Mr. Jordan, let me interrupt you for just a second. I'd like you to do a few simple tasks for me, if you would, okay? It'll help me get some idea of how you're functioning. Is that all right? Yes, sir. Okay. I'm going to say some numbers to you, okay? And when I say them to you, I'd like you to repeat them back to me, all right? For example, if I said one, two, I'd like you to say one, two back. One, two back. Okay. Okay, let's start. Six, one. One, six. Well, I'd like you to say them just as I say them, okay? Yes, sir. Okay. Four, nine, two. Four, nine, two. Good. Seven, four, five, six. Seven. Five, seven, five, six, and four. Eight, five, three, seven. Eight, seven, eight, seven, eight, five, and three. Okay, let's try it again, but with different numbers this time. Three. I'm getting very tired of this. Okay. All right, well, then let's go on to something else. This time I'm going to say some more numbers to you, okay? But when I say them to you, I want you to say them in reverse fashion or backwards. Yes, sir. For example, if I say one, two, I'd like you to repeat them back to me, two, one. One, two, and two, one. Okay. Yes, sir. All right, let's try it. Well, let's try it again, and each time I say the numbers, you repeat them to me backwards, all right? Yes, sir. Seven, four. Seven, four. I'd like you to say them in reverse order, okay? Four and seven. Very good. Let's go on. Three, five, two. Three, five, and two. Could you say them in reverse order? Yeah, let's say that would be five. Two, five, and three. Okay. Eight, five, four. And I want you to say them in reverse order. Eight, four, and five, eight. Eight and five. Okay, Mr. Jordan, let's go on and do something else, all right? How much is four dollars and five dollars? That would be seven dollars. Seven dollars. If one orange costs six cents, how many oranges can you buy for 36 cents? You would buy several oranges. You would buy a dozen oranges. A dozen oranges. And if you wanted to buy a soda for 15 cents and you gave the man a half dollar, okay, how much change should you get back? You would get quite some money back there, some several, 45 cents back you would get a change. Mr. Jordan, I'm going to ask you to do something else for me now, all right? I'm going to say some common sayings to you, okay? Some common things that you've probably heard before. And I'd like you to tell me what they mean in your own words, all right? Just give me the meaning in your own words, okay? Yes, sure, I will. Yes, sir. Okay, let's start with the proverb. Hoje a gente já mandou quase completamente esse item pela influência cultural e baixa validade. Então imagina eu ir falar com alguém que tem, sei lá, um nível social, econômico, cultural diferente do meu. Ele pode não conhecer esses provérbios. E aí eu estou dando ali uma continuidade para alguém que não teve nem a chance de ter contato com isso, tá? Então é um bom exemplo como algumas dessas técnicas mereceram mal enquanto outras, como aquela ali dos dígitos, resistem ainda ao tempo. There's no use crying over spilled milk. Sure, there is no use crying on spilled milk. If you have a glass of milk in your hand, it is worth more than if you have a quart of milk going over the dam. No use crying over spilled milk. Okay. How about the saying, people who live in glass houses shouldn't throw stones? No, sir, they should not. People that do not, that live in glass houses do not throw stones because they have hit their neighbors or hit themselves. And it is a felony and murder, if it is an accident, and if you cast your bread upon the water, then you will have a hard head that will make your soft flounder. people that make their own beds lie down on them. Mr. Jordan, before we stop, I wonder if there's anything else you'd like to mention or any questions that you have? Oh, no, sir, no, sir. There are no questions because I feel that I have been greatly helped here. The reason that I drink, I like to be normal, but I drink only, you see, I am so poor. The city of Los Angeles will not put heat in the hotel rooms. The people that pay the $60 will get their heat in their room the size, but I pay $35, and that has gone up to $40. Now, I am sure that that rent will go up to $45 in my hotel room. My godfather is Bill Johnson. Now, he's driven a Lincoln Continental since 1930 and has given me money, but I refuse to accept the money. Excuse me, but we really have to stop now, okay? Thank you very much for talking with us. I appreciate it. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay. Aqui é legal ver que nessa época, né, diferente de outros vídeos, inclusive, que eu vou trazer, né, também. Então, aqui, ele finaliza com um tom respeitoso, não confrontando, tá? Então, já era uma reação da psiquiatria americana, pós anos 60, deixar isso bem claro também, tá? Há toda aquela crítica ali às instituições, né, ao movimento antipsiquiátrico. Então, apesar do conceito nosológico estar datado, muitos desses princípios permanecem ainda válidos. Então, a importância do diagnóstico diferencial, o uso de testes cognitivos, né, ele apresentou um aqui. Então, a atenção a fatores sociais, né, deu uma explorada também, pra entender ali essa questão do alcoolismo, da dosagem tóxica. Mas essa base clínica da entrevista continuando, continua sendo essencial, né? O que abriria pra discussão, talvez, é quantos casos de psicose primária, que na verdade pode ser secundário, ou uma condição médica aí subdiagnosticada. Cabe aí a discussão, né, que conecta esse material histórico também com a prática contemporânea, tá? Bem, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal, pretendo trazer outros, né, esse é um bem interessante, bem completinho. Espero que tenham gostado, pessoal. Então, a régua é o like, a troca que eu tenho com vocês, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!